Hum, mas vamos lá né, 4h50 da manhã, todo mundo dormindo ainda, eu ainda tô com cara de lerdo, hoje nós vamos fazer um pouquinho de academia, pra começar a diversão, eu vou correr 5 quilômetros, vamos nessa, olha só, olha só que beleza, essa rua aqui é uma das mais movimentadas de Belo Horizonte, tá todo mundo dormindo, eu posso utilizar toda a rua, que maravilha, aqui geralmente o trânsito nem anda, as pessoas deviam usar a rua agora que tá todo mundo dormindo, e vão poder dirigir numa nice, olha só como que o esporte é vida, te rejuvenesce, eu já tô com 4 quilômetros de corrida, e eu olho pelo celular né gente, meu tempo, o período máximo de aceleração, os pontos em que eu tive desaceleração, pra que nos outros dias, eu vá corrigindo isso, e melhorar minha performance, as pessoas estão dormindo, e quando o celular despertar, às 6 horas da manhã, acordarão com preguiça, e isso independente da idade, 18, 19, 30, 40, 50 anos, eu estou renovado, tá todo mundo dormindo, e eu já estou suado, a minha idade genética é melhor do que de um adolescente hoje, uma energia muito grande, uma força, uma juventude, esse poder é maravilhoso, você pode conseguir também, faça um exercício, comece com uma caminhada, passa pra um trotezinho, vai pra uma academia, você vai ver, como que a sua saúde melhora, sua resistência, sua energia, sua vontade, sua disposição pra fazer qualquer coisa, bem melhor do que ficar jogado no sofá, esperando o tempo passar, vamos nessa, o povo ainda tá dormindo, vamos nessa, e eu já passei dos 4 quilômetros, então, a primeira dica de treino dessa segunda-feira, é em relação à alimentação, o ideal, sabe, seria que eu treinasse sem comer, em jejum, tem vezes que eu faço esse treinamento, porque ele faz com que você gaste mais energia, e perca mais gordura nesse processo, mas pra mim isso acaba sendo irrelevante, tendo em vista o gasto calórico que eu tenho diariamente, mas você que vai começar a treinar, eu não aconselho no começo, treinar em jejum, tem pessoas que chegam a desmaiar, então o ideal é você comer alguma coisa leve, antes do treino, uma coisa bem leve assim, um alimento que vá pelo menos, apenas deixar o seu metabolismo funcionando, eu também tomo o pré-treino, né, que é um comprimido que acelera o metabolismo, e no caso da alimentação, realmente, pra você perder mais peso, o ideal é treinar em jejum, nada que você vai fazer de forma desregrada, achando que terá um milagre em um dia, você acaba desmaiando durante um treino, tá, tudo que você vai fazer em relação a treinamentos, tem que ser gradual, se você for ansioso, você acaba não tendo resultado desejado. Então, eu vou mostrar pra vocês agora, como é o meu treino comum da segunda-feira, né, meus treinos nunca são comuns, e aí vocês vão conhecer um pouco aí, da minha rotina de treinamentos, durante a semana, de hoje até sábado, eu vou postar a minha rotina de treinos, eu já saí da academia, vocês estão começando agora a ver o treino que eu acabei de fazer, enquanto eu tomo minha proteína, hum, e eu sempre começo com uma série de um exercício, quatro séries de dez repetições, no primeiro exercício de peito, passando ao segundo exercício, também quatro séries de dez repetições, isso pra aquecer o músculo, eu nunca começo, já na explosão do exercício, acabei de ganhar uma piscada, eu devo estar bonitinho, mas eu nunca começo numa explosão do exercício, menina danadinha, rapaz, me deu uma piscadinha, o povo é meio doido, mas os dois primeiros exercícios, não importa qual grupo muscular eu esteja treinando, eu sempre começo com uma série única, e depois eu começo a incrementar as super séries, para que no fim eu fique assim, olha lá, que menino hein, vibração, olha só a minha explicação também, acerca da forma correta de você fazer um exercício, vamos ouvir eu mesmo conversando. aqui gente, o erro comum das pessoas é pegar o peso e depois soltar, por isso que vocês veem, algumas pessoas tentam ajudar, outras não, o jeito errado que as pessoas fazem, olha, forçou, não, o peso que você segura para subir, você tem que segurar também travando, na descida, essa é a forma boa de se fazer o exercício, devagar, sentindo o peso, de fato curioso, muitas pessoas treinam errado, e aí não conseguem ter resultados com o seu método de treinamento, enquanto veem outras pessoas na academia, tendo um sucesso amplo, muitas pessoas ao fazer um exercício querem um resultado fácil, um pulo do gato, e isso não existe, se você não fizer o exercício da forma correta, você não terá resultado algum no seu treino, perderá o seu tempo, deixa eu só mexer com esse gatinho que ele é gente boa, olha lá, chaninho, safadão, vem cá para eu te ver, vem, safado, sem vergonha, deixa eu coçar, você disse, deixa eu te coçar, ai, delícia, ele vai tentar me unhar agora, ele sempre faz assim, ai, goitoso, cadê a hora da unhada, não vai ter não, isso, agora vem, ele gosta de dar uma unhada depois, sem vergonha, você está carente, hoje é assanhado, bom, continuando nosso relato sobre exercícios, vocês estão vendo aqui do lado, alguns nomes de exercícios e a quantidade de séries que eu faço, existem diversos métodos para você treinar, para chegar a um resultado, existem métodos de treinamento, para você perder massa e para ganhar massa, os treinamentos aeróbicos, são para você reduzir a taxa de gordura, aumentar o seu consumo de calorias e consequentemente perder medidas, ao passo que o exercício de hipertrofia muscular deve ser feito de forma concentrada, bem devagar mesmo, para você sentir o músculo fazendo força, você não pode querer se livrar do peso, se você acha que está pesado, é melhor você fazer com menos exercícios, com menos peso e fazer da forma correta, concentrando bastante aquele peso ali no seu músculo, porque é justamente isso que vai fazer o seu músculo, o músculo fibrar, é necessário o rompimento interno muscular, para que ele se forme novamente, aglutinando proteínas ao processo, na verdade a maior parte dos músculos é água, o líquido compõe cerca de 70% do corpo humano e por esse motivo a hidratação também é importante nesse processo. Durante um treino, para se ter ideia, eu chego a ingerir um litro e meio de água apenas na parte da academia. Fora a corrida, ao longo do dia, a minha ingestão diária de líquidos varia de três litros e meio a cinco litros, dependendo do dia, da carga de exercícios, do calor, do ressecamento do ar, da umidade relativa do ar, tudo isso interfere no método que eu utilizarei para me hidratar ao longo do dia. E por último, na série de exercícios, é importante a regularidade, a constância do exercício. Óbvio, no começo do treino, com o músculo descansado, você tende a ter mais energia, mais resistência e ao final do treino, você já está ali cansado, louco para aquilo acabar logo. É nesse momento que tem que entrar a regularidade, porque se você não treinar mantendo a sequência correta e o período de descanso entre as séries, no meu caso, 30 segundos a 40 segundos para cada repetição, mesmo que eu já esteja cansado, porque não adianta eu fazer uma série, pular 10 repetições e ficar 3 minutos descansando, não chega a lugar algum. Vamos ver o que eu disse por último acerca do meu treino. Um erro também das pessoas que eu não vai fazer exercício é usar o resto do corpo para ajudar. A pessoa vai fazer um braço, trabalho para trás depois disso. Um traval, não. Olha aí, pô. Sem cortar. De fato, é interessante. Devagar, bem devagar, todo treinamento que você faz de forma correta, dá algum resultado. Porém, se você é ansioso, preguiçoso e acha que terá um pulo do gato, que fácil, hein? Assim eu vou ficar forte e fácil. Isso não existe. Qualquer pessoa que quiser um conselho meu para conseguir algo muito fácil na vida, eu não poderia ajudar, porque eu gosto justamente da coisa que é difícil mesmo. Vou chegar na academia, treinar sem esforço e ter um resultado, sair na rua sem camisa e todo mundo olhar, uau, que corpão. Não, sem esforço na vida ninguém consegue nada. E o problema das pessoas é que se apegam sempre a necessidades de ajudas, ou de outras pessoas, ou ajudas espirituais para conseguir as coisas. Você precisa acreditar em você mesmo, sozinho. Você achar que sozinho consegue fazer a coisa, porque aí você vai liberar o seu poder máximo e conseguirá fazer coisas absurdas. Eu, por exemplo, já corri 5 quilômetros hoje, já treinei. Agora eu faço uma caminhada de mais 5 quilômetros. Tem dias em que eu estou animado e eu ainda volto correndo. e depois eu trabalho, dou aula, faço as minhas atividades do dia a dia. Então, esse foi o nosso treino da segunda-feira. Amanhã tem mais.